A somar a uma já difícil situação porque estão a passar as famílias portuguesas com o aumento do custo de vida, seja por via do aumento dos bens essenciais como a alimentação, seja dos custos com a habitação, registra-se, nestes últimos dias, uma subida acentuada do preço dos combustíveis, acompanhada do anúncio de novos aumentos para as próximas semanas. A realidade vivida hoje por milhares de trabalhadores, reformados e pensionistas, a continuada perda de poder de compra, resultante do aumento do custo de vida, exige medidas que de facto contrariam esta tendência, de fazer cair sobre os que menos têm a fatura resultante da especulação que está na origem da acumulação de lucros que se verifica. A continuada especulação em torno dos preços, que se reflete no aumento muito significativo dos lucros das principais empresas de energia, como é o caso da Galp, 508 milhões de euros no primeiro semestre de 2023, mais 21% que em 2022. Bem como os impactos desta situação na vida dos trabalhadores, dos reformados, das micro, pequenas e médias empresas, exige uma resposta que é em frente. Resposta que o PCP tem defendido e pela qual tem lutado, tendo em vista a fixação dos preços, de margens máximas de lucros, o fim do chamado adicional ao ISP e o fim da dupla tributação do ISP em sede de IVA. O aumento dos custos de bens essenciais da alimentação, que se fazem sentir, contrariando a propaganda anunciada pelos grupos da distribuição sobre a redução dos preços, e que lhes tem permitido uma colossal acumulação de lucros, coloca uma exigência o controle e fixação e redução dos preços dos bens essenciais, em particular dos alimentos, como o PCP tem proposto e que PS, PSD, Chega e Iniciativa Liberal tem rejeitado. O aumento e o impacto causado no orçamento de milhares de famílias, com o crescente custo com a habitação, seja o aumento das rendas ou da prestação de créditos para a aquisição de habitação, com a subida sistemática dos juros, exige que seja a banca a suportar com os seus lucros essa subida. Uma medida tão mais justificada quando, contrastando com as dificuldades dezenas de milhares de famílias, abraços com a dificuldade de suportar esses encargos à banca, que vê os seus lucros disparar, como testemunham os cerca de 11 milhões de euros por dia que obteve no primeiro semestre do ano. A propaganda sobre alegados sucessos macroeconómicos confronta-se com a dura realidade de todos os dias da maioria da população. O festejado abrandamento da inflação não só não encontra correspondência com a descida dos preços, como pronuncia uma estimativa da inflação que pesará na continuada perda do poder de compra. O que a situação exige, a par das medidas já enunciadas, é um aumento geral dos salários, reformas e pensões, que permitam a todos, quando trabalham ou trabalharam, uma vida digna, sem o sufoco permanente de estar a fazer face às dificuldades crescentes, dia após dia. Não há nada que possa ocultar o que está a acontecer. Cabe ao Governo criar as condições efetivas para alterar a realidade vivida pela população. O PCP continuará a intervir e a propor soluções que vão de encontro às necessidades e exigências que o atual momento impõe.